E aí galera, bem vindo a mais um vídeo do canal, o vídeo de hoje galera eu vou pesar aqui os leitão, fizeram 40 dias hoje, vou estar pesando eles, eu acho que eu não vou separar da mãe deles agora, o rapaz aí busca eles segunda-feira, ou domingo, aí por enquanto eu vou deixar eles com ela aqui, tem alguns que estão coisando um pouco mole, eu estou dando remédio já, mas já estão bem melhor. E eu acho que é leite demais, que como só tem sete e a porta está dando muito leite, aí está dando um pouco de diarreia neles, mas não é diarreia aquela borra não, é só uma borrinha amarelinha, aquela xeringada não, aí eu estou medicando eles, aí estão quase melhor já. Estão aqui, 40 dias hoje, vou fazer a pesagem, eu acho que estou em média aí um pelo outro, uma média aí de, como é que se diz, de uns 12 quilos, de 11 a 12 quilos um pelo outro aí. Aí tem 4 fêmeas, 4 fêmeas e 5, 4 fêmeas e 3 machos, aí dessas fêmeas, as fêmeas já estão tudo encomendadas, e os machos tem 1 encomendado, aí 2 eu vou deixar, 1 eu vou deixar para barrão que é esse, e o outro eu vou deixar fazendo companhia, mas essa aqui, só vou vender ele quando ele estiver mais grande, que eu vou deixar, para não deixar só um pouco só no canto separado, aí eu vou deixar ele e outro junto, eu só vou vender quando ele estiver com um tamanho bom, ali na faixa ele dá uns 40, 50 quilos. Aqui, eu vou fazer a pesagem agora, essa é a minha boa aqui, essa daqui é top, tamanho que parece o barrão aqui, essa, aquela, aquela outra, essas não são tudo boas, 4 fêmeas. Os machos, esses dois aqui, são bons também, porque esse aqui é o que se destaca mais no meio. Eu vou aplicar o remédio daqui a pouco neles, para essa dia a repassar, essa borra aí. Deixa eu começar aqui a pesa eles aqui. Lembrando, 40 dias hoje, beleza? Olha a qualidade. 40 dias hoje. Isso para mim está pesando perto de 15 quilos. Para mim está pesando perto de 15, para mim ele passa de 12 quilos aqui dali. Vou fazer a pesagem agora, beleza? Aí eu vou gravar o vídeo, vou colocar o celular ali para gravar, aí provavelmente eles vão zoar muito, porque eu esqueci de fazer o negócio da correia, que eu ia botar duas correia, aí eu só estou com uma aqui. Acho que eles vão zoar bastante, que só vai pegar nas patas da frente. Aí qualquer coisa eu vou baixar o áudio, talvez eu boto uma música, alguma coisa, beleza? É isso aí, deixa eu começar aqui. E aí 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 O que é isso? Olha aí, galera, 40 dias de vida da mãe do garoto. Olha aí, 40 dias, então pra mim ele tá perto dos 13 a 14 quilos, aí, e se Deus quiser vai ser o futuro reprodutor aqui do seito, só falta ele pra pesar, vê se eu consigo pesar ele aqui, deixa ele pesar ali, e zoa, aí, beleza de Deus, garoto, a traseira dele, né? A traseira do bíblia, lá frente, o mesmo jeito. E aí, deixa ele. 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 olha aí galera fez que ele pesou travou aqui a balança 14 kg 200 gramas agora vou começar a fazer a limpeza aqui a comida para eles 14 quilos 200 gramas com 40 dias de vida 14 que Deus é Deus acho que de hoje todos os corpos que nasceram aqui eu acho que esse foi o pouco mais top assim vamos dizer né o melhor melhor de questão de peso 14 kg aqui e aqui tá aqui as pesagens aqui ó deixa eu ver se foca você não quer focar galera é porque não quer focar é mais deixa eu olhar aqui direitinho o primeiro macho primeiro foi um macho pesou 10 kg 690 gramas primeiro macho segundo foi uma fêmea que eu peguei pesou 11 kg e 600 gramas segunda fêmea terceira foi outra fêmea peso 11 kg 770 gramas se é o quarto foi outro macho peso 11 kg 920 gramas aí o quinto foi uma fêmea peso 12 kg 130 gramas aí o sexto foi outra fêmea 12 kg 530 gramas e o último foi esse macho que eu vou deixar para reprodutor 14 kg 200 gramas pesa as boas em média aí 12 11 kg e meio é em média de 12 kg mais ou menos acho que dá para fazer essa média de 12 kg 40 dias é a média de uma grande eu acho que as grandes vai parar mais rápido né se não esteja enganado acho que é com 21 dias que eles estão com esse peso não sei se eu não esteja enganado mas tá bom então peso bom eu acho né para mim eu acho não tá focando direito não tá focando é de jeito nenhum mas dá para ver mais ou menos é isso aí galera pesa as boas olha lá o futuro reprodutor da criação é isso aí deixou agora vou cuidar vou fazer a limpeza aqui aí depois de limpar tudo vou carregar água e vou medicar eles a gente então com tanta diarreia não é diarreia então coisa um pouco mole mas para prevenir né para não dar aquela dia é para não fazer igual dia real aí eu vou dar o remédio tem um remédio aí é bom dar logo é isso aí quem gostou se inscreva no canal deixa aqui ajuda bastante muita gente tava pedindo também pesar o filhote sempre eu gosto de pesar aí quando estão com 40 dias a diferença né da da aquela outra para essa a outra se não tivesse acabado com um escamanteador tinha tirado filhote do mesmo jeito aqui ó provavelmente a mesma praticamente a mesma coisa aqui em média de 10 a 11 kg se ela não tivesse acabado com o escamanteador direto aí o que eu fiz eu comprei lona eita falei lona me esqueci de comprar lona hoje de novo ó já pontei lá comprar mais cinco metros de lona e acabei me esquecendo amanhã eu compro aí comprei cinco metros de lona e dividi em 10 metros que é cinco quatro por cinco metros de cinco metros de comprimento por quatro largura aí eu cortei dois metros de largura e coloquei nesses quatro chiqueira aqui ó onde tá ele já aqui onde tá as duas que o mínimo vai vir buscar que é de alagos que eu tô ficando com ela aqui por enquanto até domingo e anta branquinha o dia ré ea outra e anta as outras duas que eu comprei agora depois vou fazer um vídeo direitinho quando outra semana eu vou fazer um vídeo direitinho né que essa aqui a maioria vão sair daqui e vai sair aqueles aí eu quero fazer um vídeo atualizar direitinho beleza é isso aí deixa eu começar aqui na na luta é isso aí é um bom comecinho de semana toda segunda-feira é isso aí vamos trabalhar e vai conseguindo as coisas devagarzinho e também esqueci de comprar ração por pouquinho só que tem um pouquinho ali dá para para hoje tô comendo ração graças a deus como ração aqui na porta e eu tô comendo ração inicial ração inicial ela tá comendo ração inicial e os porquinhos também sabe ela tá dando bastante leite ainda dando bastante leite ainda já cruzou cruzou com 30 dias mais ou menos dia dia que ela cruzou já aí tá comendo ração inicial aqui mas eu tô comendo inicial por conta deles que estão comendo e fora que ele bota outra ração deles lá também aquela ração utilizada que parece purina de cavalo eu vou até comprar um saco amanhã é isso aí galera até o próximo vídeo se deus quiser